Por que que você tá pegando um secador de cabelo? Pra usar nas meninas quando elas acordarem amanhã. Que que é isso aqui, cara? Tá indo pra um funk e você tá usando o secador pra quê, cara? Depois que a gente dormir com elas, elas vão acordar que nem o leão. Não, cara! Que? Você usa isso? É... Mais um videozinho começando no canal, galera! Coé, cachorro! Tranquilo! Mais um videozinho começando no canal, galera! São duas fucking horas da manhã. Animação, tapa na cara pra acordar, tá ligado? Porque o bonde... O bonde tá formado e o bonde tá indo para San Diego, meu irmão. Isso mesmo, Califórnia! Vamos para o show do MC G15, lá na Califórnia. Só que a gente tá indo um pouquinho mais cedo. Vamos curtir uma praia. Vai ser insano, galera. Mais um videozinho pra vocês. Já me saí aqui no Instagram. Tá aqui, ó, do ladinho. Já é, família. Daqui a pouquinho eu tô voltando. Tô fazendo as malas aqui, ó. Olha o computador do Soneca. Soneca vai voltar a streamar, moleque. Olha esse computador! Quando eu lançar esse video aqui, provavelmente ele já vai ter começado. Então fala aí, qual é o link? Qual é o link? Qual é o site? Entra em que site? Streamcraft.com. Você vai lá e bota Soneca na busca. E é isso. Entra lá, coloca na busca Soneca. Já vamos se inscrever. Já vamos ver a live do cara. Já é, família? Tamo junto. Daqui a pouquinho eu tô voltando. Curte a vinheta. Valeu, DJ! Tchau, tchau. Aqui no posto agora. E eu vou encher meu... meu tanque, mano. Eu vou mostrar pra vocês que tá na reserva. Reserva aqui, ó. Acho que dá pra ver. Galera, então o Chevron é um dos postos mais caros que tem. Só que a gasolina rende. Eu tava tentando colocar meu cartão, mas não tava dando chip, a máquina. Então eu vou colocar em dinheiro, ó. Vou pedir pra colocar 40 dólares. Mas eu sei que vai encher o tanque e ainda vai sobrar. Olá, como você está? Você pode colocar 40 em número 6? Sim. Obrigada, tenha boa noite. Seleciona. Encaixa aqui. Vou selecionar esse aqui que é mais barato. Aperta aqui. Trava. E aí, a mágica acontece. Tá chegando na casa dos 30 já. E daqui a pouquinho vai tá enchendo. Deve encher, mano, acredito, com uns 38. 39. Ó, 35. Já já vai acabar. E aí trava a bomba sozinho. 38,18. Eu vou dar uma forçadinha a mais aqui. Vou tentar botar mais um pouquinho. É, chegou no limite. Chegou no limite 39,17. Consegui colocar mais um dolinha de gasolina. E é isso, galera. Partiu o Califa. Tanque cheio. Coiaclan, acabamos de chegar aqui em San Diego. A gente brotou aqui nessa praia. Vamos jogar um altinho aqui. Daqui a pouco tomar um café. São 8 horas da manhã ainda. A gente chegou bem cedo. Tá cheio de leão marinho na praia, velho. Cheio de leão marinho. A gente tá numa praia chamada La Diola. La Lula. Alguma coisa assim. Aqui em San Diego. Vamos bater um altinho aqui agora. Depois ir lá tomar um café da manhã reforçado. Aí a gente vai procurar uma praia pra poder ficar pegando um sol. Vou tentar surfar com soneca. Vou ver qual vai ser. Enquanto isso... Altinho, né, pai? Altinho. I'm in love with you. I think I'm in love. 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 I'm in love with you. Ué, galera. Estamos na praia de San Diego. Acabamos de chegar. Mano, a gente pegou esse patinetezinho aqui, ó. Eu sempre pego, mano. Toda vez que eu vou agora eu pego. São 9 dólares uma hora. Os moleques geral pegou, ó. Cada um tá com um. Eu e soneca a gente tá vendo pra alugar prancha de surf. E aqui são os preços, ó. Bodyboard 10. Filha 20. E aí, meus filhos? Vocês estavam vendo lá? Estavam fazendo compras? Comprei um skate. Hahaha. Então é isso, galera. A gente tá aqui no patinetezinho. Colocar a GoPro aqui no boné pra filmar pra vocês. Pre-MC G15, galera. Paramos aqui no 7-Eleven. Tava com uma vodka ali no carro, mas segredinho nosso. Segredinho nosso. Eu não vou dirigir. Eu não vou dirigir porque eu tô dirigindo. Quer dizer... Eu não... Eu não vou beber porque eu tô dirigindo. Falou um pouco, mas falou um pouco. Ele já tá bem, velho. De Las Vegas. San Diego. Califa. MC G15. Aí, ó. Nave do pai. Isso aqui é nave do pai. Vou contar um segredo pra vocês. Mas vocês não vão contar pra ninguém, Jair. É um segredo entre nós aqui. O papai vai trocar de carro já, já. Vocês vão ver a nave. Vocês vão ver a nave. Mas, ó. Só vou falar uma coisa. BMW ou Mercedes. Ponto. Só que não vai ser qualquer carrinho, não. Vai ser nave. Nave. Já é, galera. Vocês vão ver. Vou fazer vídeo também do carro. Vou fazer tudo. Então é isso. Vamos comprar energético. Mostrar a vodka aqui pra vocês. Tamo com uma vodka pequena aqui, ó. Coisa pequena, viu? É coisa pequenininha essa vodka aqui, ó. Sim. Mas beleza. Fala como é que ele vai. Ei, ei. Desce mais alto. Galera, se for beber, não dirija. Responsabilidade. Tô com meus amigos aqui no carro. Então, não vou beber. Já é? Eles vão cair dentro aqui. Diversão pra eles. Maneiro. Eu consigo me divertir sem bebida. Então é isso. Quero que eles curtam aí. Tô no volante hoje. Faz parte. Hoje eu tô no volante. Amanhã não. E é isso. Já é, galera. Tô brotando no show. Quando eu chegar lá. Mostro tudo pra vocês. E é isso. Tamo junto, família. Boa, galera. Não sei se dá pra vocês ouvirem aí direito. Qual da música. Mas já tamo dentro do bagulho, mano. Já tamo dentro da Nightzinha. Tô com o moleque aqui, ó. Daqui a pouco, galera. Vai entrar o G15. A Nightzinha tá vazia ainda, ó. Tá vazia, mas ó. Ataque, parceiro. Tamo em San Diego, cachorro. Tamo em San Diego. Vim pra San Diego pra ir no show, colega. Sof real essa vida. Sof real. Sof real. Boa demais. Boa demais. E vou falar uma coisa pra vocês, ó. Presta atenção. Se eu posso, você também pode cachorro. Se inscreva no canal. 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 Eu tô sem voz, mano.